Interessante, entusiasmante, inspiradora, um espetáculo, um exemplo a seguir de como apresentar uma terra a pessoas que a desconhecem. Mistério, emoção, aventura e acima de tudo um tempo muito bem passado. Diverteram-se muito. Foi, foi uma diversão muito, e depois lá está, com a particularidade de aprendermos realmente coisas muito interessantes, não é só conhecer a terra, é conhecer aqui uma história que foi criada, muito bem criada, muito bem urdida, que serve de ligação a toda a aventura e é isso que torna a atividade de Ofélia fantástica.